O que você tem feito dentro das dificuldades que aparecem no seu serviço de igreja? O que você tem feito, por exemplo, dentro da tua própria família? Tua família está indo errado? Você está fugindo dela? Ou você fica para tentar ajudar a mudar? No teu trabalho, nas tuas amizades, nas tuas relações, o que você tem feito?